E aí, galera, bom dia! Tô aqui, ó, acordei agora, vim aqui falar sobre quem tá criticando aí, né, aí que a gente tá falando dos vídeos da Rê Santos. Gente, não estamos aqui falando nenhuma mentira da Rê Santos, tá bom? Eu não iria aqui, ó meu galo cantando, tá bom? Até o galo tá concordando comigo. Eu não iria vir aqui, abrir um vídeo falando dos comentários que tá acontecendo, das coisas que tá acontecendo no canal da Rê Santos. Ah, agora você só pega no pé da Rê Santos? Pego sim, no pé da Rê Santos, sabe por quê? Porque eu estou vendo a relexaiada agora no canal da Rê Santos. E não só eu, mas como todas as minhas colegas aí da plataforma, tá bom? Que tá vendo aí a relexaiada e tá fazendo aí os vídeos dela em cima da relexaiada. Aí agora, a garota vem lá, abre, e eu tô aqui só curtindo os meus cabelos, ó, lindos e bonitos, usando os produtos da Pobre Juan. E com o corte lá dos cabelos, com Rubens lá do Salão Rubens e Careca. Então, eu tô me amando, tá bom? Me chamando de invejosa? Invejosa de quê? Porque a menina cagou lá em pleno vídeo, né? Ama tanto as seguidoras dela, respeita tanto que tá lá cagando, é, cagando mesmo. Em pleno vídeo, ir limpando o fiofó, depois vai lá tomar banho, veste um biquíni lá, que de branco não tem nada. É, depila as pernas, depois, é, passa a bucha. É, gente, pega a bucha lá, que é uma calcinha, passa no corpo. Agora, ela faz pra causar mesmo. Como é que ela teve creme pra, caro aí, pra hidratar a pele, pra hidratar o rosto, e não teve dinheiro pra comprar uma esponja e nem aquela escovinha, né, que, é, limpa lá as costinhas, né, pra tirar a sujeirinha. Entendeu? Gente, pode falar o que quiser de mim, mas eu não sou porca, entendeu? Vocês já viram eu aí fazendo algum vídeo na relechaiada, na porquerada? Não, pelo contrário. Quem é aí do meu canal, vê eu fazendo os meus vídeos, limpando. Outra coisa, eu chego do trabalho cansada e sempre tô limpando uma coisa e outra, entendeu? Não tô aqui fazendo releixo, não estou aqui com inveja de ninguém, só tô mostrando aí pra quem é cego, que não tá enxergando, que vai lá e assiste o vídeo da menina cagando e ainda gosta, né, ainda vem no canal da gente, né, destilar o veneno. Pode destilar seu veneno aí, eu não tô nem aí, eu tô aqui falando a verdade, entendeu? A verdade pode até doer, mas a verdade tem que ser dita. E eu tô aqui pra falar a verdade, né, linda, leve e solta. Temos aí que vai falar que não, mas eu estou aqui linda, leve e solta e vou falar a verdade sempre. Quem não acha que eu sou linda, tá nem aí, deixa na BR. O importante é que eu me acho linda, eu me amo, entendeu? O importante é isso aí, mas que eu vou continuar falando aqui da Rê Santos, da relechaiada dela, eu vou, entendeu? Vou sim! E outra coisa que a minha amiga aí do canal Explique, não complique, falou, Rê Santos, vai aí na design de sobrancelha, pede pra organizar essa sobrancelha tua, mulher, que até eu, ó, tá vendo aqui? Até eu, que não ganho tanto dinheiro assim, eu vou aqui na menina design de sobrancelha e mando dar uma ajeitada na minha sobrancelha. Que sobrancelha é essa, meu amor? Vai lá no design, vai lá na companhia de cachos, né, que tem até aqui na minha cidade, tem. Manda dar uma relaxada nos cachos, pros cachos ficarem mais definitivos, entendeu? Tu tem dinheiro pra isso. Eu aqui não tenho. Não tenho rios de dinheiro. Eu tenho o meu dinheiro, tipo, do dia a dia, mas eu tento aí me cuidar de mim, entendeu? Eu faço minha sobrancelha, eu mesmo hidrato a minha pele, passo um creme na minha pele. Agora mesmo eu vi que o meu cabelo tava precisando de um corte, folhado e um corte no meu cabelo, entendeu? Cuide um pouco de mim. Cuide um pouco de mim. Não faço academia, porque não preciso fazer, que graças a Deus, Deus foi generoso aqui, ó, com a coisinha aqui dele. Mas não adianta ficar me xingando aí, não, povinho. Não adianta me xingar, não, porque quando eu ver a relé chaiada lá, eu vou até ver se tem alguma relé chaiada agora de manhã, porque eu vou falar. Pode vir like, dislike, comentários, né, que, ó, vão deitar na BR, porque eu vou tá sempre aqui falando. Tá bom? Quem goste ou quem não goste, né? Fazer o quê? Pelo jeito a maioria tá gostando, porque estão indo lá, estão vendo lá o releixo, e estão aqui falando dos meus vídeos, né, que achou uma falta de higiene, uma falta de ética, entendeu? E eu continuo também achando a mesma coisa, e eu e as minhas colegas aí da plataforma, estamos aqui em cima do foco. O que está na plataforma, que está no momento aí, no foco, estamos. A família aí, rica, deixamos de lado, porque descobrimos aí, canais mais interessantes aí, pra que no momento a gente venha estar falando, tá bom? E o da Rê Santos, é a onda do momento, é o da Mari Caprio, o da Fábio Caprio, da Fábio Caprio, da Nanda Mel, e alguns outros por aí. Ah, e também tem agora a família Jeito Louco, que eu também vou dar lá a minha opinião, vou opinar lá, tá bom? Beijo, galera, bom dia, feliz sexta-feira, eu vou aqui cuidar, e depois eu vou trabalhar, e vou ali na sogrinha ver a minha cunhada, porque ela está em casa se recuperando. Gente, eu não vou filmar lá, tá bom? porque o meu sogro e a minha sogra são meio sistemáticos, não vão deixar que eu mostre a casa dela, deles, e minha cunhada também é meio vergonhosa, mas eu vou lá ver como é que ela está mais tarde, e vou dar notícias, tá bom? Ela está em casa, gente, se o quadro dela não melhorar, porque ela está bem assim, estabilizadinha, já melhorando um pouco, um pouco, e tem que ficar de olho, né, porque ela ainda está com diarreia, ela falou que está sentindo dores ainda, então, vamos aguardar, e o médico falou que mandou ela pra casa com medo dela pegar a infecção lá no hospital, né, mas aí estamos de olho nela, qualquer coisa, né, a gente volta com ela pro hospital, e pra fazer o exame aí, ela tem que estar bem boazinha, ela é lá onde tem que fazer os exames, agradeço a todos aí, tá bom? Muito obrigada, muito obrigada a vocês aí pelas rezas, pelas orações, vocês aí que sempre estão perguntando por ela, ela não está 100%, gente, ela está, vamos supor, 80%, mas já é uma melhora boa, né, no quadro dela, então, tá, gente, ó, continua aqui, é, resenhando, falando a verdade, porque o que eu estou falando aqui, desse canal aí da Ressantos, não é nada que eu estou inventando, não, é o que eu estou vendo lá, mas ainda tem gente cega aí, né, que vem com veneno aí, tentando destilar, só que eu já vacinei contra esses venenos, tá bom? Beijo, galera, se inscreva no canal, deixe seu like, tá bom? É, ter vocês aqui é muito importante, e outra coisa, se eu estou aqui, é graças a vocês aí, que me ajudaram, estar aqui, crescendo cada dia mais, cada dia um pouco, de grão em grão, de degrau em degrau, eu estou subindo aí, tá bom? Então, vamos de fotinha, bom dia!